É hoje o dia da alegria e a tristeza Nem pode pensar em chegar, a minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela, fiz um desembarque fascinante No maior show da terra, será que eu serei o dono dessa festa? Um rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera, hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto uma olhada eu carrego o meu patoar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto uma olhada eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nesta luta do rocheiro com o mar E com o mar é hoje o dia E a tristeza, nem pode pensar em chegar Diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu Gente, eu, a cantora Aninha Barros, com o meu grupo Samba Daninha, queremos agradecer pelo ano de 2018, com muito sucesso, com muitos amigos novos que nós fizemos, os amigos que sempre nos acompanham nessa jornada de música. Muito obrigada. E a gente está aqui para desejar um 2019 cheio de esperança, cheio de muito amor, muita paz e muita música. Feliz ano de novo para vocês! Beijo! Aplausos 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 Obrigado.